No meio da conversa de um caso terminando Fala, o outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, não diz amor que chega Pois que um desfoque, o outro não se entrega Quem vai sair a fumar, as coisas põe na mão Enquanto o outro fuma, o cigarro na sala E o coração palhaço, começa a bater forte Fica, não deseja que o outro tenha sorte Ou se um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa com a roupa marrodada E a mulher de crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido um grande amor que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Faz barba lá do carro, se banha se perfuma Me liga do amigo, que tanto lhe deu força Jura nunca mais, vai perder essa moça E a mulher se abraça, amante